Te amo, Deus Tua graça, quanta fada Todos os dias Dê-me o som em Tuas mãos Desde quando me levanto Até me deitar E eu cantarei a bondade de Deus Mas eu te amo em todo o tempo Em todo o tempo Tu és santo da amor Com todos os olhos do que tem E eu cantarei a bondade de Deus Sabe o que eu sinto mais De mim, eu sei E eu sou o que eu sinto E eu cantarei a bondade de Deus 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal